Só pôster e fotos de times de futebol apresenta mais uma série histórica dos craques do nosso futebol, mas antes de começarmos deixe seu like, curta e compartilhe esse vídeo para crescermos muito mais e vamos para o vídeo. Silvio Luiz Borba da Silva, Kuk, ex-jogador de futebol que jogava como atacante, um dos grandes ídolos do Náutico. Kuk foi o jogador que mais vestiu a camisa do Náutico, 398 vezes, fazendo 184 gols. Apelidado de Kuk pela avó, nasceu na cidade de Crateus, no Ceará, mas logo mudou-se para o Rio Grande do Sul, onde iniciou sua carreira. Começou tardiamente a carreira profissional, aos 23 anos no Esporte Clube Encantado, da cidade do mesmo nome. Depois jogou pelo Taquariense, Palmeirense, Ipiranga de Erechim, Veranópolis, Lajeadense, Santanense, todas equipes gaúchas, em 2000 foi para o Inter de Lages e Brusque, até chegar em 2001 no Náutico. Após ser artilheiro e campeão da segunda divisão do Campeonato Catarinense em 2000 pelo Inter de Lages, foi contratado pelo Náutico, iniciando seu período de artilheiro e ídolo do clube, interrompido por passagens pelo futebol da Coreia do Sul e pelo Pernambucano Santa Cruz em 2007. Pelo Náutico, Kuk foi campeão pernambucano três vezes. Em 2001, foi campeão e artilheiro no ano de centenário do clube. Em 2002, o Náutico liderado por Kuk conquistou o bicampeonato. Em 2003, apesar de não conquistar o título pelo clube, Kuk foi novamente o artilheiro do campeonato. Em 2004, o jogador protagonizou mais uma glória do Timbu, na conquista do Pernambucano daquele ano. Em 2005, Kuk foi novamente artilheiro do Campeonato Pernambucano, com 17 gols. E esteve presente na famosa Batalha dos Aflitos, partida que ficou marcada na história do clube com a perda do acesso à série naquele ano para o Grêmio. Era um jogador com muitos recursos técnicos e apresentava uma dedicação acima do habitual. Em 2008, Kuk chegou à marca de 184 gols pelo Náutico, sendo o terceiro maior artilheiro da história do clube, atrás apenas de Bita, um 223 gols, Fernando Carvalheira, um 185, e na frente de Baiano, um 181. Pelo Brasileirão 2009, contra o Grêmio, Kuk se tornou o jogador que mais vestiu a camisa do Timbu. No estádio dos Aflitos, o atacante disputou seu 36º jogo pelo time Alvirubro. Ao final de sua carreira, Kuk fez 387 jogos pelo Náutico, marcando 179 gols, sendo um gol em nove jogos pelo Náutico no Brasileirão 2009. Auxiliar técnico Em abril de 2010, Kuk tornou-se auxiliar técnico no Náutico para trabalhar com o treinador Valdemar Lemos. Kuk mantém-se auxiliar técnico do clube mesmo depois de passagens de diversos técnicos, tais como Alexandre Galo e Wagner Mancini. Kuk se tornou importante na comissão técnica Timbu por fazer trabalhos específicos de finalização ao gol com os atacantes, tendo seu trabalho reconhecido por jogadores como Rony, artilheiro do Náutico na Série B de 2016. Como auxiliar técnico, Kuk conquistou o título pernambucano de 2018 e o acesso à Série B 2020. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.